Salve, salve, massa coral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vez falar sobre Santa Cruz e como sempre, antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 5 mil inscritos lembrando que quando chegar aos 5 mil inscritos vai ter um sorteio da camisa oficial de Santa Cruz só para quem é inscrito no canal então quem ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve no canal já deixa o like no vídeo aí, é muito importante ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente e muito obrigado por quem está apanhando a gente estamos crescendo devagarzinho e vamos propagar a mensagem da Santa Cruz para todo mundo hoje nós vamos falar sobre o Santa Cruz que já passou dos mil ingressos vendidos para o jogo contra Floresta e também vamos falar sobre a renovação de Tarcísio é uma importante renovação, é um importante jogador vamos falar um pouquinho sobre isso, roda a vinheta aí e vamos começar e a torcida de Santa Cruz é coisa do outro mundo mesmo, não é velho? não tem como dizer outra coisa, a torcida de Santa Cruz é incrível, o clube nessa situação e a torcida continua chegando junto após a diretoria ter baixado o preço dos ingressos a torcida está comprando bastante ingressos pela situação que o time está, está comprando até uma quantidade muito boa que pelo que o Santa Cruz aconteceu esse ano com o Santa Cruz se a torcida não fosse realmente apaixonada para esse jogo não vai vendar ninguém mas a gente é a torcida mais apaixonada do Brasil estamos mostrando isso mais uma vez e terça-feira na arena provavelmente vai ter um ótimo público logo no início das vendas, quando começou a vender os ingressos essa diretoria colocou um preço absurdo dos ingressos eu já trouxe até dois vídeos falando sobre isso botou um preço absurdo de R$150,00 para não sócio e R$75,00 para sócio houve pouca adesão, pouca gente comprou esses ingressos por motivos óbvios, ninguém é rico aqui ainda mais pela situação do time, colocou um ingresso a R$150,00 a torcida meteu o pau, criticou e a diretoria resolveu abrir um setor com preço mais atrativo com preço melhor para a torcida de Santa Cruz abriu o setor sul inferior pelo valor de R$40,00 colocou 400 ingressos para vender por esse valor como eu trouxe no último vídeo colocou 400 ingressos em dois dias e esgotou os ingressos em dois dias a torcida esgotou os ingressos de R$40,00 imediatamente a diretoria colocou mais 200 ingressos para vender para o setor sul e no mesmo dia esgotou a torcida esgotou os ingressos os 600 ingressos, mais de 600, tinha que colocar os 600 mas colocaram mais, porque na parcial com a torcida no último vídeo já tinha 697 ingressos vendidos para o setor sul ou seja, em três dias a torcida comprou quase 700 ingressos para o setor sul boa adesão e está mostrando que a torcida só precisa de ajuda da diretoria correr junto com a torcida para a torcida chegar junto e nesse tempo que a torcida ia comprando os ingressos e tal na última quinta-feira o governo de Pernambuco liberou 15% dos estádios de Pernambuco liberou público de 15% para todos os estádios de Pernambuco e na Arena Pernambuco 15% da capacidade do estádio dá um total de 6.900 torcedores ou seja, o Santa Cruz teria 2.500 torcedores a princípio agora vai poder ter quase 7.000 torcedores terça-feira na Arena Pernambuco depois que o governo liberou esse decreto liberou mais torcedores mais que o dobro do que poderia ter que seria 2.500 agora vai poder ter 6.900 quase 7.000 a diretoria liberou mais um setor para a torcida de Santa Cruz que é o setor norte inferior pelo valor também de 40 reais liberou 2.000 ingressos no valor de 40 reais para o setor norte inferior da Arena de Pernambuco e agora ficou dividido assim na Arena de Pernambuco ficou dividido os setores sul inferior e norte inferior que são os setores atrás das barras atrás dos gols de cada gol por 40 reais o setor leste inferior que é no meio do campo ficou por 80 reais com direito a meia entrada no valor de 40 reais e o setor oeste inferior que também é no meio do campo só que do outro lado ficou pelo valor de 100 reais sem direito a meia entrada então setores sul inferior e norte inferior atrás dos gols 40 reais leste inferior no meio do campo 80 reais com direito a meia entrada de 40 reais e o setor oeste inferior no meio do campo do outro lado por 100 reais sem direito a meia entrada para ficar bem na cabeça de vocês aí e a última parcial ontem dos ingressos vendidos mostrou que o Santa Cruz já tinha passado dos mil ingressos vendidos para o jogo de terça-feira mais precisamente na parcial de ontem saiu por volta de uma da tarde mil e trinta e cinco ingressos vendidos e com certeza o site passou por uma estabilidade o site da Futebol Card e o aplicativo também porque foram mudar foram abrir mais um setor dentro do aplicativo foram ajeitar lá para a torcida poder comprar os ingressos houve um período ali de instabilidade do aplicativo e do site e o jogo até ficou indisponível por um momento e a parcial era essa mil e trinta e cinco ingressos depois o aplicativo e o site voltou da Futebol Card e com certeza a torcida já comprou mais ingressos e tudo indica que teremos um bom público na terça-feira contra o Floresta e a última informação referente a isso a torcida e a arena a prefeitura de Recife disponibilizou para esse jogo até estava uma incógnita se ia ou se não ia liberar liberaram o teste a PE que vai ser aquelas vans que ficam lá para fazer o teste rápido de Covid-19 antes do jogo quem só está com a primeira dose vai ter que fazer esse teste quem já está com as duas doses vai poder entrar normal então quem só está com a primeira dose vai ter esses testes rápidos lá à disposição da torcida porém quem for fazer lá eu aconselho a ir cedo porque com certeza vai gerar fila já vendeu mais de mil ingressos muita gente só está com a primeira dose vai gerar fila e se vocês não chegarem cedo pode ser que vocês fiquem de fora por conta do tamanho da quantidade de gente que vai ter para fazer esse teste fique de fora não o jogo comece e vocês estejam fazendo o teste ainda mas ainda vai ser divulgado o horário de que horário até que horário vai ficar muita gente está falando que vai ser até 6 da noite não sabemos se só for até 6 da noite quem for fazer vai ter que chegar bem antes do jogo começar então é isso mas a prefeitura de Recife disponibilizou a van do testa pé agora vamos falar do segundo assunto do dia que é a renovação de contrato de Tarcísio com o Santa Cruz Tarcísio foi contratado pelo Santa Cruz chegou aqui no Santa Cruz no segundo turno da série C foi mais um contratado no meio daquele ambiente turbulento foi mais um entre 40 contratações que chegou aqui no Santa Cruz já chegou já assumiu a titularidade do time em pouco tempo já assumiu a titularidade do time jogava de segundo volante também fazia o papel ali de meia até Jailson chegar depois que Jailson chegou assumiu o papel de meia e Tarcísio jogava mais de segundo volante e mesmo com a chegada de Tarcísio que deu uma melhor dinâmica ao meio campo o time melhorou conseguiu algumas poucas vitórias mas comparado ao que nós víamos antes ele melhorou o time do Santa Cruz mas mesmo com a melhora o Santa Cruz não conseguiu reverter essa situação e foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro depois do rebaixamento começou o desmanche muitos jogadores foram embora como eu já trouxe aqui muitos jogadores foram embora porém o nome de Tarcísio nunca foi especulado para sair do Santa Cruz e Tarcísio tinha seu vínculo seu contrato com Santa Cruz e até agora o fim do ano mas como ele sempre mostrou interesse em ficar e o Santa Cruz também sempre quis contar com ele para o ano que vem nesta última quinta-feira foi anunciado que o contrato de Tarcísio foi renovado até o fim da Série D do ano que vem e Tarcísio fica no Santa Cruz para 2022 e vai nos ajudar nos próximos campeonatos e também a tentar subir para a Série C no ano que vem e desde que chegou o Santa Cruz Tarcísio jogou nove jogos não marcou nenhum gol mas como eu falei deu muita dinâmica ao meio campo melhorou o meio campo do Santa Cruz que formava ele Michael Lucas e Jailson aquele meio campo que melhorou o time do Santa Cruz no segundo turno mas que não conseguiu reverter a queda para a Série D Tarcísio é um bom volante ele joga mais de segundo volante que é o volante mais avançado mas ele também marca muito bem e é uma ótima renovação na minha opinião ele agora está até fazendo o papel de meia que eu até vou trazer o próximo vídeo de qual a escalação que ele está treinando ele vem fazendo o papel de meia mas a função dele realmente é seguindo o volante que é aquele volante que ele também marca bem mas joga um pouco mais avançado e ótima renovação na minha opinião temos que manter Tarcísio temos que ter uma base já para o ano que vem também já para o próximo jogo aqui dessa feira e também o próximo se a gente conseguir se classificar que vai ter o próximo para ver quem consegue a vaga no Nordestão então para mim uma boa renovação e vai nos ajudar bastante nas próximas competições tanto esse ano como no ano que vem então é isso pessoal para o vídeo não ficar tão longo o vídeo de hoje foi esse quem gostou já sabe dá o like se inscreve no canal ativa o sininho e muito obrigado e até a próxima